Eu falei pra vocês que hoje o dia seria recheado de conteúdo e teríamos mais vídeos do que o normal, né? Pois é, mano, foi revelado Assassin's Creed Shadows finalmente e, claro, um dia atípico merece também vídeos em horários atípicos aqui no canal, né? Então, se preparem que tem mais coisa ainda pra vir hoje, uma live também. Ih, galera, vai ter coisa pra caramba! Enfim, olha nós aqui de novo, né? E, galera, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz porque foi confirmado, a Ubisoft confirmou e vocês vão assistir comigo esse vídeo. Eu não vi esse vídeo inteiro, só vi o trecho que realmente me interessava porque vieram me contar durante a nossa estreia do vídeo anterior que a Ubisoft confirmou que teremos de volta o combate com lâmina oculta. Sim, não vai ser um combate que nem nós tínhamos ali, né, com as duas lâminas e tal, mas vamos usá-la em combate de novo. E isso é falado no finalzinho desse vídeo aqui, hein? Mas como eu quero ver ele inteiro e todas as coisas que eles vão falar, anunciar e tal, até mesmo pra gente poder trazer, a gente vai ver, né? Tudo junto. É um vídeo de 13 minutos, fica aqui comigo até o final pra gente poder ver junto e eu vou opinar, obviamente. E por mais que você já tenha visto esse vídeo inteiro, só de você estar aqui comigo, eu fico muito contente, obrigado por isso. E bora lá, então! Vamos ver qual é que é, mano. Esse vídeo foi solto na página oficial da Ubisoft, né, no canal. E eles estão contando bastante coisa, né? Ai, caraca. Vamos lá. Ó, já começamos por aqui. Tem uma galerinha que veio me corrigir. Não é Shinobi, Kalil. É Kunoichi. Ó, meu amigo, vai reclamar com o diretor aí, tá? Os caras estão falando que ela é Shinobi. Então é Shinobi, fio. Ai, mas não existe... Anaue é Shinobi. Aceita. Vamos lá. Uma guerreira agricultora. Fujibayashi Nagato. Olha lá. Fujibayashi Nagato. É isso mesmo. Né? E ele, até então, acredita ser o líder do lugar? Sei lá, eu acho que eles vão falar. Olha eu já interrompendo o bagulho. Vamos embora. Agato. Desculpa. A província de Iga. Então, ó, Iga. Depois eu tenho que ver se historicamente é isso e tal, mas aqui no game ele tá dizendo que essa província, né, ela é o lugar de onde os Shinobis são treinados, onde pelo menos a maioria deles vieram. Olha que louco. Isso que eu gosto no lance da Ubisoft, né, mano? Eles, pra fazer um jogo, os caras viajam mesmo, literalmente, no sentido literal da palavra, eles viajam até a localidade pra buscar inspiração, estudo, pra fazer algo que não seja fora, né, historicamente, principalmente nesse quesito de localidade e coisas que aconteceram na região e aqui ele tá falando, ó, que Iga, né, realmente ali e tal, eles foram pra lá, viram que o lugar era afastado mesmo da cidade, mano, que louco, meio que ia lá, mantido em segredo. É uma representação... Ah, eles fizeram uma representação muito boa do que era Iga naquele tempo. Ah, você tá de brincadeira que você ganha 15 mil reais propaganda aqui no meio do meu react, né, meu irmão? Desculpa, tá, pessoal? Tive que baixar o vídeo e eu sei que a legenda vai ficar um pouco zoada, porque eles, infelizmente, colocaram legenda fixa no vídeo deles. Então fica um pouco estranho aqui de ver, mas tentem ver, tá? E o que for interessante, eu vou pausando e a gente vai comentando. E o interessante é que quando nós viajamos para a Japão e visitamos essa província, foi muito claro como esse mundo veio juntos, assim, 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 se isolou nas montagens, se mantém para si mesmo, é uma representação muito boa, na minha opinião, desse lugar. Então é isso mesmo, tá, galera? 1579 é o período em que o jogo se passa, beleza? Beleza, vamos lá, o pessoal tá atacando, né, em 1581, a região de Iga. Iga foi esmagada. Tá, então é isso mesmo, galera. Aparentemente, historicamente, isso aconteceu assim. Trabalhar o split screen para o trailer foi parte da nossa tentativa de formular um homagê para um monte de mídia e mídia japonesa e cultura. E então tentamos incorporar algum desse estilo no jogo também. Isso reflete em muitas nossas cutscenes e cinemáticas. Olha aí, cara, várias cutscenes e cinemáticas vão ter essa tela cortada como o estilo, né, de arte, filmes, japoneses e tal, que fazia muito disso. Então, legal, legal. Pode ser que em alguma, algumas ou na maioria das cutscenes do jogo onde tiver duas pessoas conversando, ao invés da câmera ficar trocando, ela vai fazer esse corte para você ver a reação dos dois no momento da conversa. Ok, vamos lá. Olha lá, de novo, ó. Tá vendo? De novo. Ela cortada e aí vai diminuindo. Dá hora pra caramba. É um provérbio japonês. Esse lance dele falar que você é um sapo no mar. Sakai, outra cidade já confirmada do game. Um porto. Navios portugueses. Mano, igual o esquema lá de Shogun, galera. Olha lá, ó. Tá vendo aqui no fundo a cruz, ó. Tá vendo? Navios portugueses. Não sei porque eu lembrei disso agora, mas... Calma, galera. Vocês que ficaram cabreiros comigo porque eu não mostrei o mapa da edição de colecionador lá. Não sei porque eu pensei nisso agora, mas... Fiquem tranquilos. Nesse vídeo eu vou mostrar, tá bom? Vamos lá. Navios mercantes, navios negreiros. É isso aí, cara. O Oda mesmo. Essa aqui é a primeira audiência do Yasuki com o Oda. Detalhe, galera. Eu sei que eu falo errado, tá? Eu falo Oda Nobunaga, mas eu sei que o correto é Oda Nobunaga. Eu tô ligado. Me perdoem por isso, tá? Mas vai demorar pra eu acostumar. E uma das razões por que essa reunião pode até acontecer é por causa das relações profundas com os portugueses. Olha lá. Cara, é igualzinho o Shogun, velho. O Oda, ele também tem raízes ali com os portugueses por conta do comércio. Igualzinho a gente vê o protagonista do Shogun, né? Que louco, mano. Tem muita especulação sobre o avião do Yasuki no Japão. O mais comum é que o Yasuki veio há alguns anos antes dessa reunião. E ele aprendeu o japonês bastante rápido. E ele foi muito fluente na cultura japonesa. E ele impressionou Oda. Então, a sua stature, claro, impressionou Oda. Ele foi visto como super grande. A cor de pele foi uma coisa. Foi o primeiro africano que o Oda viu. E ele se impressionou com a cor da sua pele. O Oda me pediu de ficar com ele. E isso é o que nós sabemos, praticamente, da história do Yasuki. Então, há alguns elementos que nós vamos ver. É, não se sabe muito da história dele e tal, ok? Relatos históricos. É, eles vão improvisar muita coisa, com certeza. O próprio fato dele ser um samurai. Nossa, que louco isso. Isso aqui é uma luta qualquer. Olha lá, contra um rival. Não tem nada a ver com o Iga, tá ligado? Com os shinobis. Isso aqui é outra coisa. Olha lá, como parte da unificação foi derrubar vários clãs, né? Olha lá. O que nós vemos é o Yasuki cortando as pessoas com um grande grande de facilidade. Estas são todas as movimentos que vão estar no jogo. Nós, especificamente, fizemos certeza que todas as corações... Olha o que ele falou aqui, olha. O que vemos é que você, né, está cortando pessoas com muita facilidade. Estão movimentos que estarão no jogo. Opa, peraí, cara. Esses serão algum... Oh, mano, não me deixa sonhar, velho. Basicamente, ele está dizendo que esses ataques que ele está fazendo aqui são coisas que a gente vai poder fazer no jogo. Uma grande parte da unificação foi derrubar alguns dos clãs rivales para o território. O que vemos é o Yasuki cortando as pessoas com um grande grande de facilidade. Estas são todos os movimentos que vão estar no jogo. Nós, especificamente, fizemos certeza que todas as coreografias que mostram no trailer estão todas tomadas diretamente dos gameplays. Uh, luco! Olha o que esse cara acaba de falar. Mano, cara, não fala esse tipo de coisa, velho. Eu tenho tanto medo, galera. Vocês me conhecem, né? Eu tenho tanto medo... Eita, minha câmera travou. Câmera... Eu tenho tanto medo quando esses diretores vêm, né, na... Aqui na internet e falam umas coisas assim, cara, porque eu falo, mano, se no final isso não for o que eles estão falando, todo mundo vai cair matando em cima, mano. Olha o que ele está falando aqui. Eu vou até ver de novo para ver se eu não estou lendo besteira, mano, ó. Estes são todos os movimentos que estarão no jogo. Os movimentos que estarão no jogo. Garantimos especificamente que toda a coreografia mostrada no trailer foram retirados diretamente do jogo em si. Ou seja, tudo o que a gente viu lá, ou a maioria das coisas que a gente viu, a própria Nauê fazendo, incluindo o assassinato furtivo, meu pai amado, foi retirado de gameplay. Dá uma animada, né? Dá um medo também. Caraca, mano. Bom. Um dos nossos grandes descanso no jogo é definitivamente esse elemento de tempo, seções e tempos. E nós estávamos meio que rachando nossos cérebros com como depender isso em um trailer. E então, uma das maneiras de que nós pensamos sobre estabelecer a sua relação foi de meio que romper as regras do tempo muito. Nós estamos vendo-as muito fora de lugar. Eles estão vendo-as mais, mas isso não pode ser literalmente a primeira vez que eles se encontram. Ou se solucionam os olhos. E o que nós estamos vendo aqui, realmente, é uma combinação de ambos os seus regras. Tá. Então, basicamente, a gente tem a confirmação aqui com isso que existem mudanças climáticas que vão mudar a maneira com que a gente vai... Nossa, isso é muito legal, hein, mano? Saca? Hoje, geralmente, como é que funciona? Ah, se a gente quer ir para um lugar que está nevando, a gente corre para um lugar X do mapa, né? Por exemplo, Ghost of Tsushima é assim. Se a gente quiser um lugar que esteja mais florido, a gente vai para outro lugar. Mas não existe mudança de tempo dinâmica que afeta tudo. Aparentemente, aqui nós teremos. Velho. Nossa, mano, tá muita promessa impactante, né? Ele acha que está fazendo a coisa certa lutando por Nobunaga. Ele acha que está fazendo a coisa certa lutando por Nobunaga. Então, é meio que a gente vai juntar dois mundos juntos nesse ponto. Olha lá, ó, tá vendo? Naquele mesmo esquema de novo. Bem como o mangá mesmo. Olha que legal. Não sei muito sobre isso. Mas, dado que o período de tempo do nosso jogo, a unificação é um grande problema. E eu acho que o conceito de unificação pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. E isso definitivamente resumere para os dois principais personagens. E nós devemos procurar por isso. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Naoi e Yasuke têm alíseos no mundo. Como cada bom shinobi tem acesso a uma rede de espiões e pessoas. Oh! Será que a gente vai ter isso, mano? Basicamente, ele está falando assim. Que ela, como shinobi, ela tem acesso a uma rede de conexões espiões que vão ajudá-la. Será, mano? Fala isso aí, cara. Imagina, a gente tem aquela mecânica de novo, de contrato. A gente mandar os espiões para lugares específicos, que nem nos jogos antigos. A gente mandava os assassinos, upava eles de nível. Lembra disso? A gente fazia muito com o Ezio lá. Opa! Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. No jogo, você pode trocar entre os dois personagens como quiser. Olha que legal! É algo parecido com GTA, tá ligado? Olha o que ele está falando aqui. Vamos lá. Eu estou jogando o Canal E. Beleza? Estou jogando com ela aqui. Digamos que a gente está jogando e atravessando um lago ali com ela e tal. Aí eu vou trocar para o Yasuke. Quando eu troco para o Yasuke, a câmera vai até ele e tal, beleza, tranquilo. Aí eu passo ali duas, três horas jogando com o Yasuke. Quando eu voltar para a Nauê de novo, ela não vai estar mais ali no ponto onde eu parei atravessando o lago. Ela vai estar fazendo outras coisas. Ou seja, olha o que eles estão falando aqui. Que cada personagem tem uma vida separada. E eles vão continuar fazendo seus afazeres e coisas e tal, quando você não estiver jogando com ele. Olha que legal, cara! Igualzinho, né? O GTA. Olha isso. É exatamente, galera. Confirmado que é o que a gente estava pensando mesmo no quesito de cada personagem vai ter o seu estilo de combate específico. Se nós quisermos, você viu o que ele falou? Vermos os inimigos detonados, estraçalhados e tal. A gente pode jogar com o Yasuke, porque o cara é um tanque de 2 metros de altura quase. Ou se a gente quiser uma abordagem furtiva, é com a Nauê. É isso mesmo. Então, galera, confirmado. Vamos jogar com os dois. Só não sei ainda se vão existir missões específicas com um ou com o outro. E se depois que nós fizermos essas missões, que vai ficar livre para você jogar com... Qualquer um, na hora que você quiser. Mas, eu entendo... Ao meu ver, teremos missões principais que vai ser obrigada a ser com ele e obrigada a ser com ela. Mas a maioria do tempo, ainda dentro da cronologia, da história ali que o jogo estiver contando, a gente vai poder ficar trocando. Até para fazer missões secundárias, entre outras coisas. Agora, se eles subirem de nível a ponto de você poder fazer todas as missões com os dois... Olha... Porque teve alguém que me perguntou... Pô, Kalil, se eu quiser jogar com o Yasuki, o jogo inteiro eu posso? Se eu quiser jogar com a Nauê, o jogo inteiro eu posso? Ainda não sabemos. Porque, como eu falei, pode ser que tenha missões específicas com cada um. Mas, isso aqui já abre um leque enorme, né? Eles falaram que você pode trocar a hora que você quiser. Se você gostar mais de um, você pode... Cara, e olha o que eu vejo aqui, cara. Caiu a ficha agora. Esse jogo... Esse game... Ele pode ser... Nossa, cara... Veio agora esse pensamento. Esse jogo pode ser o primeiro jogo atual da franquia que vai conseguir agradar gregos e troianos. A galera da antiga como a galera da nova onda de assassins. Porque quem gosta mais de Odyssey e Valhalla, por exemplo, vai gostar do gameplay do Yasuki. Que é porradeiro, batedeiro e sai pra cima mesmo e peito aberto e tal. E quem gosta de algo mais como os jogos antigos, né? Ou o Mirage mesmo e tal. Vai jogar com a Naue. Né? Usar da furtividade, dos gadgets. Com certeza ela vai ter muitos, né? Olha, eu espero estar correto, mano. Porque o que existe de briga dentro da franquia por conta... Ah, eu gosto mais de tal jogo porque tal jogo é assim. Ah, eu gosto de tal jogo porque outro jogo é tal. Talvez esse consiga agradar ambos. E eu torço pra que isso seja verdade, saca? Como em um segundo. Reduindo. Essa é a minha parte favorita. A Wink. Uma grande coisa que nós estávamos empurrando no nosso trailer foi realmente humanizar nossos protagonistas. Realmente emocionais, fazê-los sentir como pessoas que você realmente pode ver na vida real. Especialmente dado que o Yasuki é baseado em uma pessoa real. Quero ser autêntico, pelo menos um pouco, para uma espécie de emoções que ele poderia procurar. As emoções, né? Olha que legal. Eu não sei não, mano. Eu estou vendo nesse cara aqui um outro baiacão, tá ligado? Carismático. Pô, piscou pra criança. Sorriu pra criança. Estilão baiac, né? Sei lá. E, ah, olha só outra coisa. Pô, nem comentei isso em nada que eu fiz hoje. É, galera, pela primeira vez nós estamos, nós vamos jogar com alguém que existiu de verdade. Eita, mano, é exatamente isso mesmo. Pela primeira, agora é confirmado, agora não é mais rumor, agora é real. Pela primeira vez na história de Assassin's Creed nós teremos um protagonista que existiu de verdade. Animal, animal, animal. O gancho, opa, confirmado, confirmado, confirmado. A galera que perguntou na nossa live de ontem, ontem não, anteontem, sobre os possíveis ganchos, né? Tá aí, mano, confirmado. Acabou de falar, ó, que nós vamos usar esses ganchos pra poder subir. Abrir caminhos. Ah lá, existem pontos como esse daqui pra gente poder jogar o gancho. Andar mais rápido pelo mundo bonito. Olha lá, mano, muitas das localizações que nós criamos pra esse game são os grandes castelos. Olha aí, galera, vai ter parkour adoidado com essa menina. Verticalidade, né? Ah lá, Yasuki não tem... Ah, galera, é exatamente o que nós falamos, cara. Lembra que eu comentei pra vocês que eu falei, galera, eu gostaria tanto que o gameplay deles fosse diferenciado. Não só um boneco igual com skins diferentes como a gente tem nos outros jogos, né? Tanto em Origins, Odyssey e Valhalla, os personagens que a gente troca, né, joga diferente e tal, é o mesmo boneco com skins diferentes. Aqui não, aqui é realmente um gameplay diferente. Olha aí, enquanto a Naue vai tá subindo, trepando pelos telhados e virando o cambaleta lá, o Yasuki não. Ele não vai ter a mesma oportunidade. Ele vai sair tancando a galera com o peito aberto, tá ligado? Animal, animal. Comentamos isso na nossa última live de bate-papo, mano. Que gostoso. Os japoneses, deuses japoneses, nos ouviram. Que da hora, mano. Agora nós podemos lutar contra um pouco de inimigos, mas ela não é uma grande brawler como a Yasuki é para levar a horda de inimigos, certo? Ela é armada lenta, ela é rápida e ela é agilha. E isso é definitivamente um dos elementos clínicos, a sua velocidade. Olha aí, ela é muito rápida. Nossa, mano. Nossa, me veio... Nossa. Essa imagem aqui não lembra vocês de nada, não? Nossa, cara. Igualzinha. Nossa, igualzinha. Aquela cena da cinemática de Assassin's Creed. Mano, isso aqui, na minha opinião, é... Ah, não sei. Mas, olha, isso aqui me lembrou muito aquela cena de Assassin's Creed 2. Lembra? Quando... Eu acho que é de Assassin's Creed 2. Quando o Ezio mata lá alguém e tal, e aí vai chegando os guerreiros atrás dele e ele vira assim para olhar. É ou não é igualzinho? Bom, enfim. Vamos embora. Ah, galera, confirmado o rumor, confirmado. Ai, mano. Por isso que é da hora a gente fazer esse tipo de conteúdo, né? Os caras comentando sobre o que eles fizeram propositalmente no trailer para dizer que está no jogo. Olha isso aí, mano. Nós teremos muitas coisas quebráveis no game. Falamos sobre... Ai, cara. Os rumores estavam todos corretos, velho. Cacetada, os rumores estavam todos corretos. Deixa eu só mudar uma parada aqui. Pera aí. Deixa eu só mudar um esquema aqui, rapidinho. Opa, volta. É, deixa eu até anotar isso aí, galera. Que eu estou fazendo um vídeo gigante com tudo o que nós aprendemos e que foi divulgado hoje. Esse vídeo sai provavelmente amanhã e vai estar enorme. Nossa, vai estar enorme. Então, sim. Quebráveis no cenário. Confirmaram, galera. Os rumores estavam... Tá vendo, mano? Lembra quando eu comento com vocês e eu falo... Galera, quando surge o rumor de Assassin's Creed, cara, já fique esperto porque esses rumores se provam vazamentos depois, né? Olha aí. De novo, mano. De novo, de novo, de novo. É real. É parte do nosso mundo dinâmico. E isso, galera, é a primeira vez que a gente está tendo na franquia Assassins. É a primeira vez, cara. Nós nunca tivemos isso antes, tá ligado? Há uma quantidade grande de objetos e coisas no cenário a serem quebradas, tá ligado? Olha lá. Você poderá destruir... Olha isso! Você vai poder destruir um mercado completo. Se você quiser... Com essa arma, né? Espera aí. A ideia ainda não é quebrar as coisas de todo mundo, mas você pode fazer isso. Puta merda. Mas o Jetsky pode fazer isso, também dependendo das armas que eles estão usando. É verdade. Olha lá, mano! E é real, galera! É real! Depende da arma! Os caras fizeram isso! Dependendo da arma que você está usando, você vai poder quebrar X coisa ou Y coisa. Mano do céu! Que brabo isso, mano! Eu não estou acreditando que os caras fizeram isso. Eu me lembro que anteontem, na nossa live, quando nós comentamos sobre esse assunto, né? Eu até falei para vocês. Eu falei, galera, esse nível de detalhe eu acho que não vai, mano. Eles não vão fazer isso. A Ubisoft não vai fazer. Esse nível... Não, não. Mano, fizeram. Caraca, mano! Dependendo da arma que você estiver utilizando, você vai poder sair quebrando tudo. Cacetada! Isso é muito legal. Nossa, isso é muito legal. É a primeira vez, cara. Primeira vez que a gente vê isso. Olha lá, o Yasuke não é o único que pode quebrar. A Nauê também pode assassinar pessoas através das coisas. Provavelmente é igual o que a gente vê em Assassin's Creed... Perdão. Em Ghost of Tsushima, né? Que você chega ali, finca a espada e puxa o cara para dentro. Isso é uma arma que o Yasuke pode carregar no jogo. É chamado de Kanobu. É uma arma muito rápida, que faz muita dança. É uma arma mais rápida, comparada com a Katana, por exemplo. Mas é uma arma que traz muita destruição, como o Yasuke faz. E o Yasuke é um homem forte, então ele é o perfeito candidato para lidar com a Katana. Olha lá, a lâmina oculta dela tem duas funções, galera. Prepara o coração aí, ó. Foi esse trechinho que eu vi desse vídeo e que eu resolvi fazer um react dele inteiro junto de vocês. É esse trechinho que eu vi, mano. Olha isso aí. Olha lá. Ela pode extrudá-la. Que da hora, velho. Exatamente a mesma coisa que o Conor fazia com a lâmina pivô, galera. Desde 2012, sem isso, na franquia. Tá de volta, mano. Olha lá, mano. Confirmado, galera. Vou até voltar aqui pra vocês verem. Algo que eu sei que os fãs desejam há muito tempo pra trazer de volta é o combate com as lâminas ocultas. Como ser capaz de apenas lutar com a sua lâmina oculta. E trouxemos-nos de volta com o estilo tonto. Eu acho que esse tonto, esse nome é o estilo, né? Do combate que ela tá fazendo ali e tal. É muito legal. Muito rápido. Muito legal. Muito rápido. Muito letal. Confirmado, mano. Confirmado. Eu acredito que... Eu não sei se ela vai ficar só com uma mão, assim, durante a luta. Ou se ela vai tá com essa lâmina numa mão e uma faca, alguma coisa, na outra mão. Pra ficar algo parecido com o que nós tínhamos nos jogos antigos, onde lutávamos ali com as duas mãos, né? Mas, mano, demais, cara. Demais. Tem que ver como vai ser isso em game, obviamente. Mas, pô, animal. Quando chegou ao nome do jogo, foi algo que eu lembro de joe falando sobre, de garantir que nós tínhamos uma base base no original. E essa linea foi algo que realmente entrou com você. Nós colocamos isso no trailer, também, como uma forma de punctuation, shadows. Eles estão trabalhando nos shadows para servir a luz e a luz, e isso sempre foi o callback que nós queríamos conjurar com isso. Comparado com isso, é também o nosso ênfase renovado no stealth nesse jogo. Há muitas novas mecânicas que nós temos adicionado, há muitas novas ferramentas que nós temos dado ao Naue. Eu acho que, para os fãs de stealth, nós vamos estar extremamente felizes com algumas das mecânicas que nós temos adicionado. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, galera. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Cara, esse lance da sombra, tal, de agir na sombra para servir a luz, tal, é algo que eles quiseram trazer para dentro do game mesmo. E nós teremos muitas novas mecânicas relacionadas a isso. E eu já li em outro lugar, que foi... Ah, no site. Nós lemos no site. Vocês viram no vídeo anterior que eles já confirmaram o uso de luz e sombra como mecânica de gameplay. Meu Deus, Splinter Cell, tipo um bagulho... Cara, que animal isso. Olha o que eles estão falando, mano. Você que é fã de furtividade, você vai ficar muito satisfeito. Vencemos, galera. Puta, tem tudo para ser um dos melhores assassins nisso aqui. Olha lá, fãs de furtividade, vocês ficarão, né, extremamente satisfeitos com algumas das mecânicas que adicionamos. Nossa. A little bit on a meta level for both characters. Naoi being a shinobi, but coming from a place that is not necessarily poignant or just at the forefront of the conflict, but a little bit more emerging back from the shadows. It fits with her. And Yasuke, as well, coming from a background that's outside of Japan. They are lurking in the shadows, but they are doing so to protect the land. This is a very interesting narrative that will flow towards something pretty positive for us in the game and very satisfying, in my opinion. Thank you so much for watching. Assassin's Creed Shadows is out November 15th and we cannot wait to show you more. Animal, cara. Animal. Quanta coisa nós descobrimos através desse trailer, né? Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Puxa vida. Galera, tem muito mais vídeo, muito mais coisa e react pra gente fazer aqui. Só a IGN mesmo, fez um monte de vídeo lá. A gente vai estar reagindo a todos eles, entendendo tudo. E amanhã vai ter um vídeo muito completo sobre tudo o que nós aprendemos hoje, tá bom? Fica ligado que daqui a pouco tem mais conteúdo. Hoje eu, mano, parei pra almoçar agora, quase 5 horas da tarde. É loucura. Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, lendo. E estou feliz também que vocês estejam nessa mesma pegada. Claro que tem um ou outro ali que pá, né? Mas a maioria está, assim como eu, esperançosa, feliz e esperando que realmente o jogo entregue tudo isso que eles estão prometendo. Se não entregar, obviamente a gente virá aqui falar. Galera, beijo no coração. Sucesso. Até daqui a pouco. Tem mais um vídeo chegando aí. Valeu. Me comenta. Comenta, comenta. Por favor, comenta, cara. Meu, você está feliz que voltou o combate com a Lâmina Oculta? Eu estou feliz pra caramba, mano. Vamos ver como vai ser isso no gameplay, né? Mas eu já estou contente. Eu estou felizinho mesmo. Não dá pra esconder, não. Valeu. Eu estou feliz. Amém.